Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou mostrar para vocês como confeccionar esse gorro usando o ponto Puff. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início a nossa aula. Para fazer o nosso gorro, nós vamos usar um novelo da lã Amiga da Círculo. Essa cor é a 5556. Vou usar também a agulha para crochê número 5. E as cores da lã Amiga, você pode encontrar aqui nesse link que eu estou deixando aqui em cima no vídeo para vocês. E ir para a loja do Mega Armarinho, onde você encontra a lã Amiga. Bem, agora que nós já temos a lista de materiais, nós podemos dar início a nossa aula. Nós iniciamos fazendo seis correntinhas, fecho na primeira das seis com um ponto baixíssimo. Formei a argola inicial, subo três correntinhas que eu conto como um ponto alto e vou trabalhar aqui até completar 24 pontos. Já temos três, quatro, cinco, até completar os 24. Primeira carreirinha finalizada. Agora, iniciamos a segunda fazendo três correntes, volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto. Então, fiquei com dois altos no primeiro ponto da carreira de base. No próximo, eu faço só um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, só um ponto alto. E dessa forma, vamos alternando em volta de toda a carreira. Coloco dois juntos em um ponto, no próximo, só um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos, próximo, só um ponto alto. Segunda carreira da base do gorro já finalizada. Agora, eu inicio essa próxima carreira, a terceira carreira, já fazendo o desenho do ponto. Então, aqui, a gente iniciava a carreira com três correntinhas e fazia mais um ponto. Agora, nós já iniciamos fazendo o ponto puff. Então, eu estico a laçada, dou uma laçadinha na agulha, puxo a laçada e deixo na agulha. Laçada na agulha, passo por dentro do ponto, estico a laçada e deixo na agulha. Laçada, passo por dentro do ponto, estico a laçadinha e deixo na agulha. Por quatro vezes, depois eu passo aqui a laçada por dentro de todos os pontinhos, todas as laçadas que fizemos e fecho. Fechei, faço uma, duas correntinhas, volto nesse mesmo ponto, puxo a laçada e deixo na agulha. Volto no mesmo ponto, puxo a laçada e deixo na agulha. Mais uma vez. E a quarta vez. Puxei as quatro, passo aqui a laçada por dentro de todo mundo e fecho por completo o ponto. Então, aqui eu tenho um ponto puff, duas correntinhas e um puff. Agora, nós temos a seguir um, dois pontos altos. Eu venho lá no terceiro. Esse terceiro ponto é o primeiro dos dois que fizemos na carreira de base, os dois juntos. Então, eu venho e começo tudo novamente. Puxo a laçada e deixo na agulha por quatro vezes, fecho, fecho por completo, faço duas correntinhas e novamente o puff. Então, sempre no primeiro dos dois, que vai dar aqui o terceiro ponto, um, dois, três, eu já faço novamente, um, dois, três, já faço novamente. Finalmente, vamos trabalhar os pontos puffs. Então, é só olhar na carreira de base, onde eu tenho os dois juntos, no primeiro dos dois, é onde vamos trabalhar o ponto puff. O formato do puff é um puff em leque. Faço um ponto puff, duas correntes e um puff. E assim, vou trabalhar em volta de toda a carreira. Finalizada a primeira carreira dos pontos puffs, vamos pra próxima. Então, eu faço um ponto baixíssimo pra ficar aqui dentro do nosso leque de puff. E aqui, eu inicio ponto puff sobre ponto puff. Então, estico a laçada, duas, três, quatro vezes. Passo por dentro de todo mundo, fecho por completo. Faço aqui, uma, duas correntinhas. Volto aqui novamente, uma, duas, três, quatro vezes. Passo por dentro de todas as laçadas, fecho por completo. Agora, entre um leque de puff e outro, eu vou trabalhar um ponto alto. Venho no próximo e novamente faço o puff, o leque de puff. Puff, duas correntinhas e puff. Entre um puff e outro, sempre colocando um ponto alto em volta de toda a carreira. Segunda carreira do ponto puff já finalizada. Agora, nós vamos trabalhar por mais quatro carreiras da mesma forma que trabalhamos nessa segunda carreira. Fazendo puff sobre puff aqui, o leque de puff, espuff, duas correntes e puff. E sobre o ponto alto de base, trabalhamos um ponto alto. Vamos trabalhar, então, dessa forma até completar seis carreiras. Já temos duas, vamos fazer mais quatro, seguindo o mesmo processo dessa segunda. E quando eu tiver as seis carreiras já prontinhas, eu volto pra darmos continuidade. Finalizei aqui as seis carreiras do ponto puff. Olha que bonito ficou trabalhado. E já iniciei a carreira de nivelamento, a primeira carreira da barra. Onde nós vamos fazer um ponto alto sobre o ponto alto entre um leque e outro. E aqui, dentro do leque de puffs, nós vamos trabalhar quatro pontos baixos. Fiz os quatro baixos, agora, sobre o ponto alto, eu faço um ponto alto. Venho já diretamente dentro do leque e trabalho quatro pontos baixos. Sobre o ponto alto, trabalho um ponto alto. E dessa forma, nós vamos trabalhar em volta de toda a base. Primeira carreira da base já finalizada. Agora, eu vou trabalhar cinco carreiras, por mais cinco carreiras, em ponto baixo. Inicio com as duas correntinhas e vou trabalhar fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base em volta de toda a carreira. Finalizando essa primeira carreira toda embaixo, fecho com baixíssimo e inicio a próxima. Onde vamos continuar até completar cinco carreiras embaixo, mais essa carreira de nivelamento. No total, seis carreiras depois dos leques em puff. Eu vou fazer as minhas cinco carreirinhas e volto pra dar o acabamento final ao nosso gorro. Base do nosso gorro já finalizada, a barrinha também, onde nós fizemos as carreiras em ponto baixo. E agora, eu vou dar um acabamento final fazendo uma carreira de ponto caranguejo. Pra quem não conhece o ponto caranguejo, é um ponto baixo, só que sempre voltando no ponto anterior. Fico com as duas laçadas, pego e fecho as duas de uma única vez. Venho entre um ponto e outro no ponto anterior, puxo a laçada e fecho as duas de uma única vez. E assim vamos trabalhando ponto a ponto até percorrer toda a base. E já vai ficando com esse bonito acabamento, finalizando a nossa peça. Olha só como ele fica bem acabado. Então, aqui eu vou dar a volta em toda a base e volto mostrando nossa peça já finalizada. Bem, pessoal, finalizei aqui a carreirinha do ponto caranguejo e com ela finalizamos também a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de gorro e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!